Vamos falar do Vila. Ontem tivemos um convidado especial no nosso programa. O técnico do Vila Nova, Emerson Maria, foi o convidado especial do PUC TV Esportes desta terça-feira. É um prazer recebê-lo aqui no PUC TV Esportes. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal da PUC TV. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e estou à disposição para falar das coisas do Vila Nova. Ele respondeu várias perguntas dos nossos comentaristas. Essa pergunta é basicamente em relação ao Moisés. O Moisés reclamou o campeonato goiano inteiro a respeito do treinador que o colocava para jogar no meio, que ele não gostava, que ele estava sendo prejudicado pela posição dele. E ele foi mal, né, gente? Porque foi no momento que ele mais fez gol. O Moisés trabalhou comigo no Red Bull em 2013, jogando como ponto esquerda. E o que acontece? Ele não consegue manter uma intensidade forte, indo, voltando, indo, voltando. E ele fica sem... ele não tem esse condicionamento físico, ele não tem essa capacidade física. E é um desperdício muito grande você deixar o Moisés longe da área. O treinador do Vila Nova, que está no G4 da Série B, também respondeu as perguntas dos nossos telespectadores. Emerson, quais são os favoritos para o acesso? Essa é boa. Eu acredito ainda no Internacional e depois nós temos umas 10 equipes. Temos umas 10 equipes, está muito equilibrado. E o Vila no meio, lógico. O Vila vai brigar. O Vila vai brigar. É uma equipe competitiva. Pelo conhecimento que eu tenho de Série B. O Vila mantendo esse nível de atuação. E nós vamos fazer de tudo para manter. Os jogadores estão muito focados. Nós temos de tudo para brigar até o final. Pelo menos quatro vagas. É isso aí. O programa foi um sucesso. E o Emerson Maria está fazendo um grande trabalho no Vila Nova. Então, vamos lá.